Voltei meninas Tá Vim mostrar os meus produtos que eu comprei da Mary Kay Eu encontrei, tá Representante aqui da Mary Kay Eu fiz lá O passo lá Ela fez a demonstração na minha pele Eu falei pra ela Que eu não queria comprar base Essa coisa é porque eu já tenho bastante Eu realmente queria produto pra pele Porque eu vi falar que é muito bom Eu não vou falar nada ainda Porque eu estou usando Mas eu comprei o que ela falou Que vai ser bom pra minha pele Eu não peguei barato Não ficou barato Mas Se for Aquilo que todo mundo fala Então quando Várias pessoas falam Com certeza o produto é bom Eu já ouvi muitas meninas falando Que o produto é bom E a representante aqui Ela é uma nova moça muito simpática Conheci ela há muito tempo Ela parcelou pra mim Até eu não paguei frete Eu acho que é bom É muito bom ter encontrado Uma representante Mary Kay Eu comprei essa máscara Da Mary Kay Tá Porque eu falei pra ela Que eu tinha o Subonete e o tônico Então eu não comprei Senão eu não dava conta Essa máscara aqui É É a máscara base de argila Eu usava aquela de argila mesmo E Ela mandou passar de duas a três vezes por semana Eu gostei muito dessa base Dessa máscara Tá Eu não tirei ela daqui Porque ela marcou aqui pra mim De duas a três vezes por semana Porque aqui tem um papel em português Aqui fala que ela é Que essa máscara É uma máscara purificante Para peles com tendência a acne Isento de fragrância Clinicamente testado Contra irritação E sensibilidade da pele Não comedogênico É Essa máscara aqui é muito boa Tá E O produto que eu comprei É pra minha Pra tirar as manchinhas de espinhas Que eu tenho Que ficou com as manchinhas Né Ele Foi esse aqui É o É um passo um Refinar Tá aqui Eu coloco o primeiro Pra mim usar duas vezes por semana Só à noite Tá Vamos ver o que que ele fala Ele Ele É um micro Microdermobrasão Ele parece que tem tipo Umas Foleia Umas Areinha Sabe Aí você pega Você passa Ele Né Vai Massageando Uns dois minutos Deixe ele Mais uns dois minutos E depois você lava Abundantemente Com água morna Lava E depois Você passa Porque esse aqui Ela falou que ele vai fazer Que ele é um peeling Vai fazer um peeling Na minha pele E esse aqui Ele é o restaurador É da Time Wise Deixa eu tirar pra vocês Verem aqui Como que ele é Aqui ele é assim Tá Ah tá Beleza Por isso que eu não tirei Da caixinha Da caixinha Da por aqui Esse aqui é o Para pele seca A oleosa Tá Ele restaura a pele Do peeling Que vamos ter Seu peeling Dá uma agitinha Em cima Nada Daquilo Que ai Como eu não posso Aguentar Depois você passa Esse produtinho aqui E você sente Sabe Que ele vai Dando aquela Amorizada Bem gostosa Na pele Bem gostosa Ela mudou Pra usar bem pouquinho Que eu uso Que dá Pra bastante tempo E eu tô fazendo Essa Essa Esse tratamento Na minha pele Com esse produto Então Aí Depois Todas as noites Esse aqui Pra ser usado Diariamente Ele é O Time Wise Loção Equilibrante De tom Facial Loção Uniformizante Time Wise Ajuda a corrigir Visivelmente As imperfeições Da pele A reduzir A aparência De pigmentação Escuras E tom Desiguais Na pele Exclusivo Complexo Trabalho Durante o dia Para relevar A pele Radiante De aparência Uniforme Então Esse aqui Ela mandou Eu passar Eu passo No meu rosto Todos eles Rosto e pescoço Eu passo De manhã E passo A noite Antes de me deitar Se eu Fiz O passo Fiz esses Dois passos Aqui Eu passo Ele Tô usando Todas as noites De manhã Também É um vidrinho Das meninas Que vem de Mary Kay Conhece Né E Eu tô gostando Muito Desse Desse complexo Aqui Não sei se porquê Eu gosto de coisas Que deixa a pele Bem suave Bem gostosa Ele não é oleoso Sabe Eu gostei Então eu não tô Passando O primer Eu tô usando O da Ardeco Aqui eu tô passando Como eu tô usando Tô usando Esse aqui Então fica muita coisa Na perna Eu não vou passar Esse e passar primer Não Eu passo esse Pro detor solar Com certeza Ela mandou usar Muito pro detor solar Gente Pelo menos assim A cada duas horas Tá Então eu tô passando Bem pouquinha maquiagem Mesmo Só Corretivo Só passei o corretivo Hoje E o meu O detor solar Aí pra segurar Mais um pouco Eu tô passando Esse primer Da Ardeco Não tô passando Mais o primer Antes Então foram esses Os produtinhos Da Mary Kay Que eu comprei E eu vou Ver o resultado Eu acho que pode ter Um bom resultado A gente tem que esperar Acho que pelo menos Na segunda Ou terceira semana Eu comecei a usar Essa semana Comecei a usar Essa ele Foi Nem bem certinho Porque Tava com visita Tava meio corrido Assim meu dia E eu espero Que vocês tenham gostado Tá Não esqueça De comentar De avaliar De se inscrever Um ótimo Final de semana Para todos Para todas Beijo Beijo Beijo